E aí galera, tá gravando? Tá gravando? É mano, achei que ia ficar suave, eu não tô suave, não sei se é porque eu tô com frio, se eu tô com o pé gelado, tô suave. A gente viu uns gringos fazendo isso recentemente, eu comentei sobre isso e todo mundo acatou a ideia, todo mundo achou o máximo. Hoje a gente vai se pintar pelado. Mas é estranho falar isso, porque quando eu falei pras pessoas que a gente ia se pintar pelado, geral ficou assim, como vocês vão se pintar pelado? É a galera achou que nós ia, é não, isso aí eu acho que não ia dar certo. Isso aí não ia dar bacana. Não tem pra que também. Nós vai fazer uma pintura renascentista gente, eu vou pegar, fazer uma pose, o calango vai sentar na cadeira, vai pegar o cavalete, vai pegar a tinta, vai colocar na mão e vai fazer um desenho sobre a gente. E a gente vai trocar uma ideia durante isso também. É um processo de conhecimento né, eu por exemplo, eu conheço o Geral há alguns anos e eu só vi a bola dele. E nenhuma bola minha foi vista por... É, eu não vi bola sua não, já vi a bola da galera, mas da sua não vi não. Gente, e não tô querendo justificar o injustificável, mas a gente tá numa sala fria, num dia frio em São Paulo, então as coisas também... Ela já falou que vai ficar pelado? Falamos. Vai ficar pelado, aí o pinto eles não vêem né. Mano, eu acho que é isso, quando a gente estiver confortável a gente pode tirar. A intro, começa assim já e a gente fica de frente um pro outro e arranca? É olho no olho, é olho no olho ou eu vou dar uma olhada? Ah mano, eu não sei pra onde eu vou olhar, meu olho ele vai se mexer sozinho tá ligado? Durante alguns breves de momentos. Pode ser que eu manje um pouco sua pica também, assim. Mano, amigo de longa data, viu o pinto um do outro, porque é tanta coisa que a gente já conversou, calanga. Aqui eu vou, hein. Três, dois... Eu tô me sentindo... Olha aí o pinto, eu não vou olhar pro meu que eu não sei como é que tá. Calma, olha um pro outro. Mano, tamo olhando. Mano, agora eu não tô nervoso mais. Eu já tive a intimidade que eu tinha que falar, calango, eu tava olhando o meu pinto, calango. Eu tô de boa agora, calango. Tá de boa? É o psaizinho do zero. Você vai pintar o primeiro, calango? Eu pinto sim, pode sim? Pode. Vai lá, amigo, tira a roupa aí. Você olhou pro meu pinto. Mano, agora eu não tô legal, porque tô só eu pelado, mano. Ah, então, isso aí é foda. Essa, mano, é o máximo de exposição que você já passou na sua vida? Você acha que foi mais do que depilar o cu? Mano, foi, foi, foi. Acho que foi depilar o cu, é só a Solange, viu? Assim, uma mulher que nós conhecemos em dez minutos, chegou e colocou a mão no cunosso. E colocou, eu senti ela passando o dedo na minha roela. Mas ela fica com todo dia. Hã? E tem o negócio da amizade também, né? Aquele negócio, nós é amiga há bastante tempo e não é normal ficar vendo essas coisas. Calango, mas é da hora e tá fazendo um barulho hoje na internet brasileira, hein? Tá vendo só? O problema é se tiver 30 mil views, eu vou ficar maluco com essa exposição toda. Você tá, você tá se sentindo inseguro? Não. Desconfortável é diferente de inseguro. Já teve um pesadelo que você ficou pelado na escola? Já! Mano, eu tive um pesadelo uma vez que eu fui de roupão pra escola sem cueca por baixo e os meus amigos ficavam puxando a cordinha. Tipo hoje! Você se considera uma pessoa de sucesso hoje em dia, mano? Não. Não? Não. Você acha que você não atingiu o sucesso ainda? Porque o sucesso é relativo, né? Tem aquela fita do... Sabe? Tipo assim, eu vou dar o exemplo de meio com a música que a galera fala. O legal, Calango, é que eu tava trocando uma ideia com o Lucas, nosso amigo Lucas, e sobre esse negócio. E o Lucas também tem uma parada autoral dele que ele tá postergando pra segurar essas coisas. E o que eu tenho sentimento é mais ou menos o que ele falou pra mim. É uma parada de tipo assim, eu tenho outras coisas rolando na minha vida, tem várias fitas acontecendo, e essa parada aqui, o nível é tão alto, a régua tá tão em cima, que eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que tá ali 100%. Não é um bagulho que é igual terminar de editar um vídeo, que você senta lá e só termina. Tá ligado? Aí acaba que com isso a gente deixa as coisas acontecerem, vai postergando, o tempo vai passando. Você não acha que você é uma pessoa bem sucedida na internet, por exemplo? Porque, tipo assim, se for considerar a galera pequena, assim, que faz o que nós faz, a gente até que tá bem na fita. Mano, beleza, mas eu não sou bem sucedido pra mim. Eu não tô dizendo, eu falo grana, tá? Eu não tô falando sobre grana, não. Tô falando sobre quando você faz um trampo e tem orgulho do que faz. Não tô dizendo que eu não tenho orgulho do que eu faço, mas tudo que eu faço eu sinto que é um trabalho, tá ligado? Não que é um trabalho, porque eu me divirto também, eu dou risada, eu gosto de estar lá. Mas o cor, eu, nada é como a música, mano. A música, ela bate de um jeito diferente. Então o sucesso pra você na música seria, viria com o lançamento de seus bagulho autoral? Seria, mano, eu lanço meus EP pra mim já é o meu sucesso. Eu não preciso que ele repercuta e que eu estoure e faça boa e fique famoso. Eu preciso que a galera ouça o que eu tenho pra mostrar só, tá ligado? De verdade, com a sinceridade que eu tenho. Essa é a parada. Qual que é o, acho que eu já te perguntei isso numa outra oportunidade, qual que é o dream pra um músico? Se é tocar num rock in Rio, ou se é fazer alguma tour mundial, ou se é dar o cozinho pra mim de manhã. De verdade, Calango, pra mim, tá? Eu tenho um achievement que é fazer um show pra muita gente, num palco muito grande. E eu nunca fiz. Mas assim, hoje, falando do Lucas de novo, ele tá fazendo turnê pelo Brasil. E eu vendo do lado dele, Calango, ele leva o notebook pros hotel pra jogar LOL, tá ligado? Tipo assim, tirando a hora que ele sobe no palco pra tocar, é uma viagem meio solidária. É pior que ficar pelado. Falar que joga LOL em público é pior que ficar pelado. Você não concorda, nem um pouquinho com essa minha frase? Concordo. Falar que joga LOL em público é pior que ficar pelado. Oi, cada dia que passa, os caras estão fazendo mais bullying comigo com esse negócio do LOL. Eu tô prata 1 já. A minha Morgana tá com maestria. O Q do Zéão tá cantando. Esse dia não é, virou um jogo que eu dei um Q no rapaz. Travei ele. Aí, no que eu travei, ele veio dar dano em mim. Ele deu dano. O Tei. Aí, o Tei, fui e morreu o Zé Zônia. No que sai da zona, eu dei outro Q. Highlight. Qual que é o seu maior medo, Zéão? Não fazer o que eu quero fazer e chegar numa hora que eu não consigo fazer mais. Tá ligado? Acho que esse é o meu maior medo. Não me auto-satisfazer das coisas que eu gosto e quero fazer. Não sei se é egoísta isso, porque as coisas não é sobre o mundo. É mais sobre eu fazer e dizer pra mim que eu consegui fazer. Você tem algum medo, tipo, de bicho, assim? Desenvolver. Mano, eu sou meio leigão com o animal, né? Eu nunca fui em zoológico, animal grande, assim. Eu uso animal pensanhento mesmo. Aranha, barata. Da mais com o histórico que eu tenho com barata. Eu tô meio pra calando, porque eu já fui aquele cara que criticou, mano. Que é, tipo, ó o naipe do cara. Ele vai pro rolê e leva a marmita dele. Olha as ideias dele. O cara meio para de viver. Ele vai num negócio e não quer comer um negócio porque aí vai atrapalhar a minha dieta. Mano, eu já vi isso como uma frescura dessa galera. E hoje que eu tô do lado dessa galera... E eu não sou atleta, hein, mano. Eu sou um cara que tá fazendo musculação porque gosta agora. Eu vi... O que eu tô falando? Da musculação. Mas antes... É... Tinha três coisas que me traumatizavam, mano. Muito magro, alcino... Ó a terceira. Muito magro, alcino... Cabeçudo, será? Rolou comigo. Ontem eu fui dar um talento. Cheguei da academia. Ontem eu cheguei. Aí eu peguei a maquininha e coloquei na 1. Porque eu não quero deixar na zero carequinha, tá ligado? Só que daí alguns... Não precisa reparar. Mas se você reparar, tem uns buracos cegos aqui, ó. Porque eu peguei depois a maquininha e arranquei. Pode crer. Me arruma um copinho d'água pra eu... Obrigado, meu senhor. Valeu. Nossa, quase tomei, mano, no instinto, mano. Eu fiz lá movimento. Eu tava tirando uma brisa. Você percebeu que o mundo que a gente vive hoje... Hoje a gente tá no auge da nossa idade, concorda? Vinte e tantos anos. Que a galera diz que você tem energia pra tudo. Você pode fazer o que você quiser. Concorda? Sim. E olha o mundo que a gente vive. Sabe o que eu penso? Imagina o cabra que teve os seus 20 anos de idade, 25, nos anos 88, 90. Essa galera viveu o highlight da vida. Viveram um mundo que a informação era mais lenta. Eles viveram um mundo em que as coisas eram menos ansiosas. Porque não tinha essa necessidade de dopamina o tempo todo, tá ligado? Mas nessa época não existia TDAH, mano. Não existia. Você já foi o vizinho pelado no apartamento? Já foi o vizinho? Não, cara. Você já foi o vizinho pelado morando em um prédio? Não. Você já foi o vizinho que anda pelado na casa? Não, não. Nunca tive a brisa de andar pelado na minha casa. Mano, você mora sozinho, sozinho. Eu andaria pelado. Ou só de cueca? Só de cueca. É, eu ando de cueca. Aí deu um frio, coloca a camiseta pra não dar hipotermia. Eu coloco um roupãozinho. Você acha que entrando no mundo do Rockstar, você tem tendência a morrer de overdose? Não tenho. Acho que você não morre de overdose. Cara, sabe o que eu acho, Calango? Eu gosto desse bagulho de artista. Eu falo que eu tenho um sonho em fazer show. Mas eu não sei se necessariamente eu queria fazer uma tour mundial com 100 show. Tipo assim, eu tô falando um bagulho aqui gigante. Claro que eu queria. Tem a experiência uma vez na vida. Mas deve ser uma vida desgastante, cara. Você só tá na estrada, você só tá viajando. Os hotéis começam a virar sua casa. E aí você começa a ter aquele problema, você tá longe de casa, tá ligado? Você tá num lugar que às vezes você não conhece a galera. Mano, muito artista, John Frustiante inclusive, teve uma turnê do Red Hot que ele fez. Que essa turnê foi pra ele um demônio, mano. Essa turnê, tipo, tem artistas que morrem em turnê, tá ligado? Tem medo de ficar sozinho? Profunda essa, hein? Mano, eu tenho. Eu vi um vídeo assim no TikTok de um cara que vai entrevistar as pessoas e entrevistou um senhorzinho. E perguntou, né, da vida, qual o segredo pra longevidade, como se sente hoje. O cara falou, loneliness. O velho começa a dar trabalho, dá trabalho assim, sabe? Porque vai ficando muito velho e começa a voltar a ser criança, entre aspas, né? Aí tem filho que larga, os filhos moram pra longe, aí morre a esposa. Aí o cara vai ter que viver 15 anos até ele morrer, 10 anos sem ele morrer, sozinho. É como se toda a vida que você vivesse, chegasse num dia e falasse, pô, que porra é essa? Não vale a pena. Pode crer. Mano, eu, se pá, que eu tô quase finalizando. Vou assinar. Mano, assim, né, tentei tirar aí um pouco da brisa que nós teve. Pintar foi mais difícil do que eu achei que seria. Eu achei que seria mais fácil. Ó, esse daqui é o meu quadro do zerão. Calma, calma, calma. Esse aqui é o zerão. Pá, o que é o pé no peito? Era pra ser essa machadinha aí que eu não consegui fazer. Aí é o zerão. Aí em volta é irradiação solar e atrás tem alguém fazendo exercício. Isso aqui, mano, né, as suas inseguranças, tá ligado? O seu medo, de seu... Falta uma orelha, na real, eu ia fazer uma orelha aqui. E aí o rapaz fazendo rosca atrai o quê? Isso aqui é uma guitarra. Isso aqui é você, é você tocando no show, né? Isso aqui é você agora. Aqui é a multidão, tá ligado, aplaudindo você. Essas aqui são todas as suas inseguranças. Oi, você já fez o meu peito marcadinho, com corte, né? Você já fez o bíceps um pouco mais retraído ali embaixo, ó. Não é? Da hora, feia tatu no pescoço. É isso, mano. É isso. Só voltou o pau. A pergunta que eu não quero calar, mano. Você pinta como eu pinto. Calando, que sensação que estranha, hein? Já tá valendo, desculpas? Já. Pode criar o conteúdo? Pode. Tá derrubando, Calando. Foi mal. Eu quero é pica pra fora. Não gosto. Mano, deixa eu fazer uma pose pra você. Sim, tá bom? Mano, eu não sei fazer igual ao C, Calando. Sabe qual que é a fita? Não vou nem olhar pro meu pinto, mano. Eu não vou olhar pro seu pinto daqui a pouco. Não quero saber comentar. Ah, você quer que eu olhe ou C? Não, eu não vou olhar. Sabe o que eu queria do C? O quê? Você tá há quantos anos na internet? Fala pra mim. Mano. Desde que era uma brincadeira e desde que começou a virar trampa? Doze, mais ou menos. Legal. Agora, com quantos anos de idade você começou? Então, é meio nebuloso isso daí, porque eu não sei. Acho que foi ou dez ou onze anos, mais ou menos. Eu era petitinho, tinha uma cabeça meio grande. Sabe o que eu queria perguntar pra você? Você tá, tipo assim, trampando na mesma coisa tem muito tempo. E creio eu que é difícil se reventar. Você cai, você sobe, se mantém no sucesso. Clica no vizinho. Clica no vizinho. E a pergunta é, tem um momento que você chegou e falou, mano, eu só tô num loop, Brandon. Eu não tô mais fazendo algo que eu gosto. Eu só tô rendendo aqui porque eu sei que vai cair no final do mês aquela grana que eu já sei que vai pagar nos bagulhos. Tá ligado? Calanguei seu corte. Mano, eu não sei. Teve fases da minha trajetória que eu fiquei no automático, tá ligado? Tipo, ali no Fortnite que eu ficava postando vídeo no YouTube. Eu nem via os vídeos que estavam saindo no YouTube. O bagulho era linha de produção. E aí, nisso, eu tava sentindo meio que eu tava no automático. Mas, sei lá, de uns tempos pra cá eu consegui achar um jeito que eu tô curtindo os trampos que eu tô fazendo. Tô postando uns videozinhos legais lá de Elden Ring no volante e o caralho todo. Mas isso te satisfaz? Vamos supor que daqui 10, 15 anos, você acha que isso aí vai bater seu coração? Ainda tem um goal que você quer pra caralho. Desculpa, se eu preciso de mais tinta beige. Daqui 10 anos eu não vou, não vai, não é um negócio que vai me deixar orgulhoso, assim, de ter feito. Definitivamente não. Mas é um negócio que, tipo assim, eu me orgulho a curto prazo, dá pra dizer. Não é um negócio meio make of traffic, tipo um videozinho de Fortnite que eu não assisti, tá ligado? Existe um carinho meu por trás. Tipo, eu me empenhei, tá ligado? Pô, o vídeo de Elden Ring que você for ver tem cena, deu no Uruguai, mano. Não, isso aí tá legal, essa parada. Já, aqui nós pode falar que você vai jogar Minecraft na guitarra lá? Pode, eu já falei na live. Essas paradas é da hora, pode pá. Jogar online no violão. Mas assim, você tem, essa é a parada, tô criando umas coisas diferentes, com jogos, fazendo umas coisas loucas. Eu boto fé que você vai dar bom, tá? É, é que, mano, sei lá, eu tiltei um tempo atrás por causa, porque eu tava fazendo a mesma coisa que todo mundo. Mesmo, assim, todo mundo, você pegava a Twitch lá, você abria três lives das pessoas que eu seguia, era tudo a mesma coisa, tá ligado? Ah, mas é. Aí eu meio que tiltei, aí eu fiquei, ah, mano, não tô mais aguentando fazer essa porra todo dia. Eu tava abrindo live puto já, não tava aguentando mais fazer essa merda. Já teve aquela vez que você foi abrir live, você ficou olhando pro OBS assim, sem, sabe, aquela 30 minutos pra startar o OBS. Às vezes eu abro o OBS, aí eu começo a navegar na web, fico três horas navegando na web e só vou abrir a live depois. É foda, mano, eu te entendo. Mas assim, é internet pra sempre? Ou você acha que, vamos supor, eu tô levando a vida, apareceu um job que eu fui um apresentador e eu me dei muito bem. Tá falando apresentador. Não, não sei, mano, eu não sei se eu sou o cara pra ser apresentador. Eu gosto de usar criatividade, tá ligado? Pra criar coisa e tal. Tipo, não sirvo pra só apresentar um programa, eu teria que criar alguma coisa nele. Dirigir, trabalhar em bastidor. É, talvez dirigir alguma parada seria interessante. Tem um momento da sua vida que você vai querer dar shift e delete nas redes sociais? Se pá, mano, eu não gosto muito das redes sociais. Tanto que eu nem uso ela direito. Mano, vai ter que censurar o meu pinto do lado de cá também, que ele tá vazando no vão do roupão. Eu vejo que você tem gostado de ir muito pra cachoeira, rolezinho roots. Pra cachoeira, come um pão de queijo, entra na água gelada pra caralho, sente a natureza, volta. É, mano, a cachoeira em si, eu gosto da cachoeira em si, mas eu gosto mais do caminho, tá ligado? Eu acho a trilha a parte mais legal, você vai andar e ter que fazer parkour pra não pisar na lama. Então eu tô curtindo essa brisa de fazer a trilha, não a cachoeira, a cachoeira por si só. Mano, eu tô me sentindo estranho, velho. Na real que foi mais estranho nos primeiros minutos, agora eu meio que já tô, tipo assim, tô meio estátua, tô meio Michelangelo. Mas você tá, você tá pintando? Tô pintando com o meu pinto. Perfeito. E o meu pinto tá pra fora, mano, eu tô com... Tem que olhar, ter atenção na edição, hein, caralho, que o bichão tá sacada aqui. Mano, tem a moral de pintar, de colocar uma... Fazer o pinto? Não, mas colocar uma tintinha na cabecinha do seu pinto e fazer um pontinho na pintura. Você fala, ó, isso aqui eu fiz com o meu pinto. Tenho. Demorou. Será que não dá alergia? Não, eu tava refletindo esses dias. Fala aí. Que a minha infância e minha adolescência foi muito solitária, mano. Tipo, eu era o único nerdola da minha sala e das outras salas da minha escola ainda, que ficava jogando games em casa, tá ligado? Tipo assim... Tipo assim, a outra galera é outras fitas, né? É outra vida. Não tem internet. Pergunta pra alguém se esse cara passava a tarde toda, às vezes, jogando um Grand Chase com os amigos virtual que veio no jogo. Não tinha gente que fazia isso. Você não tinha nem debate na escola pra falar sobre suas skins no Grand Chase? Não. Eu só fui ter depois de mais velho, assim, que a galera começou a... O LOL apareceu, aí começou a galera... Mas daí já conheciam o Calangão também, né? Mas foi meio solitário no geral. A galera tava, tipo, vivia a vida durante a tarde e o Calangão ficava lá no... Você acha que essa infância solitária te deixou crescer, te fez você crescer de alguma forma diferente? Fez, fez. Eu fiquei muito mais introspectivo, mano. Guardei muito sentimento pra mim, tá ligado? Você acha que é uma parada do homem isso? Porque eu também não sou de muito me abrir, sabe? Eu sou. Parece que toda porrada que eu tenho que engolir, eu engolo seco e que se foda. É, então, eu não sei, mano. Eu tenho isso aí, mas, tipo... Eu sinto que eu consigo me expressar com arte muito mais fácil do que falando, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, o plano que eu fiz lá. Tem muita coisa íntima sobre mim, sobre o meu passado. É, o plano foi uma baita intimidade que você soltou. Então, mas não foi difícil pra mim, porque eu vi valor artístico naquilo, tá ligado? Sim, aquela parada da cena no estacionamento lá, falando sozinho. É, mano, eu sempre falei as coisas mais fáceis, tipo assim, com desenho, com música, com videozinho. Porque pra mim é muito difícil falar, mano. Tipo, se você for perguntar, porra, eu acho que eu fiquei até uns 14 anos sem falar que eu amava minha mãe. Mas eu fiz uns 4 vídeos pra ela de dia das mães, de aniversário, videozinho bonitinho. O te amo era muito difícil de falar, né? É, então. Eu te pergunto uma parada. Você foi o último de seus amiguinhos a perder o bebê? Não foi. Não? Eu fui o último, mano. Mano, é bizarro, calando. Porque eu tinha o híbrido entre o cabaço extremo, o nerdinho, o cabuloso. Mas eu tava inserido num grupo de amigos que veio comigo desde muito novo. Que me zoava também. E zoava eles, essas coisas. Mas ele acabava com, às vezes eu dava uns beijinhos. Mas eu era mais cabaço. A menina tinha que chegar em mim, praticamente. Ô, você sente que hoje você dá o seu máximo? O que você disse? Eu tenho uma parada que eu sinto que eu vivo o meu dia a dia em 30%. Eu não chego nem perto de ser 50%. Porque se eu for 100%, eu sou muito foda. Mas eu não sou 100%. É difícil ser 100%. Você sente isso? Ah, mano. Eu acho que eu não sou 100% em tudo, não. Eu acho que eu sou bem meio termo em todas as coisas, na real. Eu fico tentando ser 100% em tudo e acabo sendo meio termo em tudo. Ah, e você sabe um pouquinho de cada coisa, não é bom em nada, né? É. É foda. Tipo, eu fico achando que eu não tenho tempo pra porra nenhuma, mas na real, não sei se é bem isso, tá ligado? Às vezes eu podia ter um... Às vezes o tempo que eu tô moscando, deitado na cama, eu podia ter levantado e, sei lá, treinado um violão pra ficar bom no violão. Sabe o que eu penso? É aquela preguiça. É o primeiro start, é difícil de começar. Igual a academia. Primeiras duas semanas horrível. Se nós começasse a fazer coisas que nós queríamos e não parasse no primeiro dificuldade, nós ia quebrar esse bagulho. Porque quando você é um desistidor, é fácil desistir. Agora, quando você para de desistir, desistir custa muito, aí você não vai desistir. Mano, na real é que eu sou muito procrastinador também, mano. Mano, aqui eu terminei esse pá, família. Terminou? Vou fazer minha assinatura. Posso assinar com o pinto? Nossa, passei um mijinho. Ai, mas meu pinto... Ficou rosa? Ficou preto. Você quer ver aqui agora um tantinho? Nossa, aqui vai dar alergia, mano. Mano, agora ele tá pintando com o meu pinto, hein? Vou apresentar pra você aqui, ó. Caralho, olha o pôr do sol no calangão. Eu fui o calangão num pôr do sol. E esse coqueiro aí? Inserido na natureza, que é um coqueiro, umas montanhas, que é água, os passarinhos voando, a nuvem no céu e o ser bem na front line de acordo com o sol, tá ligado? E o que isso quer dizer depois de tudo que vai conversar? Mano, representa a liberdade, tá ligado? Aquele bagulho que às vezes precisa sair um pouco mais da nossa casa, precisa colocar na natureza, porque o processo das coisas é bacana, pô. A vida tá no processo. Às vezes a gente só quer pular pra parte final das coisas e a vida tá no processo. Então aquele caminho pra chegar na cachoeira, ele é bom, tá ligado? A jornada pra chegar em Ubatuba na praia, ela é boa. Para pra tirar uma foto no PIR. Tá comigo? Ó, o rosa aqui foi o meu pau que eu passei na tela, né? Passei o pinto na tela. Aqui, ó. O rosinha aqui é o pinto do Zairão fazendo trampo. Gente, tudo que é... Acabando? Se vocês gostaram dessa exposição nossa, desse papo introspectivo, desse vídeo sensacional, nos apoie com gostei, divulgue para os amigos, comente na internet, joga na tic tac, fala o seu pouco. Dá um jeito de deixar nós famosos, gente, porque senão o canal, infelizmente, vai acabar. Vocês tão vendo o ponto onde nós tá indo, né? Foi fazer crochê com o idoso, balé, veio pelado, né? Tá cada vez mais radical. Chega uma... Não dá mais. Aí acabou. É isso aí, né? Tipo, se te agradou, deixa um thumbs up pra nós. Aí, por favor, que ajuda demais. Gente, dito isso, se vocês gostaram do vídeo, se vocês viveram esse momento com a gente, eu vou... Ah, calaga, agora aqui eu já tô... Também em casa, né? Também em casa já, vou tirar um roupão, vou rebolar meu bundão, vou dançar um pistai. Tchau.